Piscou gravou é nóis com a vira-rosse a gurizada medonha da rota vamos dar uma descida agora com esses maluco e dar mais uma subidinha race daquele jeito o frio do jane aqui rapaz embaixo um sol de rachar aqui parece até que vai chover a gente chota a gente mete curva do Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.